Galera, eu tava aqui comendo meu lanchinho, mano, e eu percebi uma menina lá atrás, tá vendo? Tem uma menininha malhando lá atrás, galera, e eu percebi que ela tava olhando pra mim feio, eu tô com medo dela falar alguma coisa, será que ela tá me achando bonito, ou ela tá olhando pra mim só porque eu sou gordinho assim? Hum, parece que ela tá falando no telefone, amiga, tem um gordo aqui no shopping. Galera, será que ela tá falando de quem? Porque eu sou só gordinho. E ele fede? Galera, tomara que ela não esteja falando de mim. Ele não para de comer. Nossa, parece comigo, né, galera? Será que ela tá me zoando? Ele tá de camisa listrada? Galera, sou eu mesmo! Essa garota tá me zoando, galera, ela tá falando no telefone com a amiga dela. E ela tá falando que eu sou gordinho, que eu sou fedorento. Se você vir aqui, não olha pra ele. Galera, ela tá me humilhando mesmo. Muito gordo. Ah, não, galera. Ah, não. Peraí, peraí. Eu tive uma ideia e vou compartilhar com vocês, só um minuto. Ai, galera, eu preciso pensar em alguma coisa. Ai, galera, eu vou contar pra vocês o que eu tô pensando em fazer. Já que ela gosta de chamar os outros de gorda, humilhar, só porque eu sou gordinho, eu vou tentar falar com ela pra ver se é isso mesmo. Será saber se ela tava falando de mim ou não? E depois, se ela continuar falando de mim, a gente vai pro plano B, beleza? Bora lá tentar falar com ela. Será que ela vai falar comigo, galera? Galera, tô com muito medo. Coloquem nos comentários, porque parecia que ela tava falando de mim. Ela tava falando de mim? Olha lá ela. Ela tá falando com a amiga dela ainda, galera. O que será que ela tá falando? Ah, lá vem aquele menino gordo. Olha lá, galera. Ela tá falando que eu vou lá falar com ela. Mas eu tenho que ir lá pra provar pra vocês que ela é uma humilhadora. Eu vou lá agora falar com ela, galera. Pera aí. Oi, garota. Tudo bem? Hã? O que você tá querendo aqui, hein, seu gordinho feio? É, porque eu queria uma amizade. Eu queria começar a malhar aqui nessa academia. Será que eu conseguiria começar a malhar com você? Eu preciso perder essa barriguinha aqui. Ai, claro que não. Olha o seu tamanho. Você não deveria nem estar falando comigo. Nossa, garota. Eu não preciso te me tratar assim. Galera, ela tá me tratando muito mal, mano. Ela tá me humilhando muito. Ela tá falando que eu sou feio e gordinho. Vamos lá tentar falar com ela. Mas eu deixo de ser malhar bem, bem, bem pesado. Eu posso ser seu amigo e não poder malhar com você? É claro que não. Você é gordinho. Você nunca vai conseguir ter um corpo bonito igual o meu. Nossa, moça. Não precisa de eu me humilhar assim. Eu só queria começar. Começar na academia. Talvez correr na esteira. Quem sabe? Deixa eu tentar dar uma corriguinha na esteira aqui. Vai que eu emagreço. Você acha que eu não tenho jeito mesmo? É claro que não. Sai daqui. Isso daqui não é lugar pra você, garoto. Nossa, tá bom. Já tô indo. Galera, ela me humilhou muito. E eu tô sofrendo muito. Só que não. O Lipinho não vai deixar isso assim. Só porque eu sou gordinho e fofinho, ela acha que eu não posso fazer academia. E olha só o que eu sei fazer. Ia! 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 Vocês acham que eu não sou um gordinho preparado? Ia! Só que agora é hora de deixar ela gordinha. E eu bem fortinho. Pra depois ver a reação dela. Então galera, eu vou comprar alguns chocolates, algumas guloseimas ali no mercado. E vou oferecendo pra ela devagarzinho. Enquanto ela vai comendo, eu vou ficando bem fortão. Porque eu vou começar a malhar hoje, depois que ela sair da academia. Bora lá galera. Hora de fazer umas compras. Pronto galera. Já estou aqui com a minha sacola. Mas eu não vou usar tudo que tá aqui dentro agora. Eu vou usar esse chocolatinho aqui. Eu já até comi um pedacinho. Vamos lá entregar pra ela esse chocolate galera. E quando ela estiver saindo ali, eu entrego o chocolate pra ela. Claro que ela vai querer. Todo mundo quer um chocolatinho desse. É muito gostoso. E eu não resistiria. Eu vou falar vocês sincero pra vocês. Bora lá. Vamos esperar ela e ver o que ela tá falando. Bom galera, eu cheguei aqui. Só tô esperando ela descer pra dar o primeiro chocolate pra ela. Olha, ela tá descendo. Nossa, eu odeio essa academia. Ela tá falando que eu odeio academia galera. Só tem gordo. Ai, ela continua humilhando. Mas isso não vai ficar assim. Pera aí. Oi, oi garota. Hã? Ei, tudo bem? Ei, o que você tá fazendo aqui seu gordinho? Ai, olha só. Eu tava ali no supermercado. E eu dei uma voltinha ali dentro e comprei esse chocolate aqui. Tá uma delícia. Você quer? Hã? Chocolate? Nossa, eu adoro chocolate. É claro que eu quero. Me dá, me dá, me dá. Então já pode pegar esse chocolate delicioso aqui. Nossa, muito obrigada. Muito obrigada. Mas agora sai de perto de mim. Você, você, você vai estragar a minha reputação. Sai daqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Vai com Deus. Agora que ela foi, galera. Eu vou começar a malhar do meu jeitinho, correr na minha esteira e fazer bastante exercício. Porque depois eu tenho que levar mais um docinho lá na casa dela. Bora, galera. Bora começar. Um. Dois. Três. Vai, gordinho. Vai. Bora lá, galera. Tô fazendo um pouquinho de esteira aqui. E já tá acabando. Na verdade, eu já acabei. Andei bastante, galera. Não emagreci muita coisa. Mas já tá pra começar. Vamos ver quem tá aqui na rua. Hum, parece... Uh. Parece que tem alguém lá na pracinha. Bora lá comigo, galera. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver quem tá ali. Olha quem tá lá, galera. É aquela garotinha de novo, galera. O que ela será que tá falando, galera? Vamos ver o que ela tá falando. Vamos lá, galera. Vamos ver o que ela tá escrevendo. Olha, ela chamou um tal de Juninho. Quem é Juninho? Olha lá o Juninho. Juninho tava na piscina, galera. Olha, ele falou que tá indo. Quem é esse tal Juninho? Eu nunca vi ele por aqui. Espero que não venha nenhum gordo aqui hoje. Oxi. Galera, ela não para de humilhar. Aqui só tem gordo. Olha, ele falou que... É verdade. Eu vi um ontem comendo. Galera, eles dois são humilhadores. Que horrível. E aquele amigo dela também é igualzinho a ela. Cá, 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 cá. Odeio eles. Nossa, galera. Eles odeiam os gordinhos. Eu odeio também. Ah, rapaz. Mas isso não vai ficar assim, hein, galera? Eu não posso deixar isso acontecer. Quer saber? Eu acho que eu vou deixar alguns chocolates ali em cima da mesa ali. E eles vão pegar e vão comer tudinho. E eu vou voltar lá para a academia. Porque a minha meta é ficar bem magrinho. Para se vingar daquela humilhadora. Bora, galera. Bora deixar o chocolatinho aí em cima. Deixa eu só pegar aqui na minha bolsa. Pronto. Agora sim, galera. Bora deixar aqui. Bem rapidinho. Vou deixar uns dois, três ou quatro aqui. Beleza. Já deixei aqui. E agora a gente vai embora daqui, galera. Deixa eles pegarem aí e comer. E eu vou para a academia. Vamos nessa. Hã? Aquilo ali é chocolate? Hã? Chocolate? Aonde? Aonde, Juninho? Aquilo é chocolate em cima da mesa. Bora pegar. Bora pegar. Sai que é meu. Sai que é meu. O chocolate. Chocolate. Nossa, Juninho. Eu adoro chocolate. Eu gosto muito de chocolate. E você? Isso que é vida. Isso que é vida. Chocolate é vida. É muito bom. Muito, muito bom mesmo. Vamos comer todos que estão em cima dessa mesa. Deve ter uns quatro ou cinco aqui. Com certeza. Com certeza. Bora. Alguns dias depois. 998. 999. 100. Olha o meu. Nossa, quase que eu voltei para o 100. Aí eu não ia aguentar, galera. Olha só, galera. Olha como eu já estou fortinho, galera. Eu nem comecei ainda, tá, galera? Falta muita coisa ainda, mas o meu plano já está dando certo. Porque já deu algum efeito, galera. Mas eu vou poder mostrar para vocês só depois de chamar o Lequinho. Bora lá na casa daquela humilhadora. Eu descobri onde ela mora. Eu fiquei levando os chocolatinhos. Eu botava debaixo da porta e ela pegou e comeu todos. Então a gente vai lá ver como ela está agora. Beleza, galera? Vamos nessa. No 3 eu vou chamar o Lequinho aqui para ir comigo. 1, 2, 3. Vem, Lequinho! Ei, filhotinho! Já deixou o like? Deixa o like. Só clicar ali embaixo. No dedinho para cima. Deixa o like. E se inscreva no canal. Deixa o like. E ativa o sininho. Deixa o like. Like, like. Deixa o like, filhotinho. É isso aí, galeriquinha. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Acabei de chegar na frente da casa dela, galera. E eu vou dar uma espiada ali para ver como ela está e deixar isso daqui para ela, olha. Uma rosquinha frasquinha, cheia de açúcar e muita gordura. Bora lá, galera. Deixa eu ver como ela está. Ela ficava humilhando todos os gordinhos. Agora eu não estou tão gordinha. Eu tenho os pneuzinhos ainda, mas ainda não estou daquele jeito que eu estava. Mas agora eu preciso saber como ela está. Cadê ela, galera? Olha. Daqui dá para ver um pouquinho. Deixa eu tentar ver da outra janela. Está muito difícil de enxergar daqui, galera. Nossa, galera. Daqui não dá para ver. Oh, daqui dá para ver. Daqui dá para ver. Olha lá, galera. Nossa, esses lanches estão muito bons. Galera, ela está comendo muito. Olha lá. Ela está comendo lanche igualzinho eu estava comendo aquele dia. Não consigo parar de comer. Ela acabou de falar que não consegue parar de comer, galera. Acho que o meu plano está dando certo. Ela vai sentir na pele o que eu senti quando ela me humilhou, galera. Olha lá. Ai, que delícia. Quer saber? Olha. Eu vou tocar a campainha. Eu vou deixar o donut aqui fora. E vou lá ir para trás. Vamos ver se ela vai pegar, galera. Fica aqui comigo, hein? Não sai do vídeo, não. Se vocês acham que ela vai pegar, coloca aqui nos comentários para eu saber se você acha. Espera aí. Deixa eu deixar aqui, beleza? Agora eu vou tocar a campainha. Pronto. Agora é só correr, galera. Vem, vem, vem. Fica daqui. Vamos ficar olhando. Será que ela vai vir? Será que ela vai vir, galera? Hã? Quem tocou a campainha? Olha lá, galera. Olha. Um Donald's. Nossa. Eu adoro o Donald's. Eu adoro o Donald's. Ai, que delícia. Que delícia. Galerinha, vocês viram isso? Ai, mano. Ela pegou e saiu correndo. Comeu igual um animal. Quer saber? Vou voltar para a academia. E depois eu volto para deixar mais algumas coisinhas aqui para ela. Bora, galera. Bora malhar. Nossa, que lanche gostoso. Eu não consigo parar de comer. É tão gostoso. É tão saboroso. Hã? Quem é aquele gatinho lá na academia? Eu nunca vi ele por aqui. Deixa eu ir lá ver. 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105. Bati o meu novo recorde. Nossa. Quem é você, garota? Você. Você é o novo professor aqui na academia? Não, não, não. Eu sou apenas um aluno. Eu acho que você não lembra de mim, né? Eu te conheço. Você me conhece? Eu nunca tinha te visto antes. Será que eu posso malhar com você? Você tem certeza que não me conhece? Não, eu nunca te vi antes. Você malhava nessa academia, não malhava? Sim. É, eu comi um pouquinho a mais e agora eu tô um pouco gordinha. Mas eu vou malhar e eu posso malhar com você? Olha, garota. É, eu acho melhor você lembrar um pouquinho de mim antes de querer malhar comigo. Você lembra de um gordinho? Hã? Gordinho? É claro que não. Você é gordinho. Você nunca vai conseguir ter um corpo bonito igual o meu. Hã? Ai, meu Deus. Eu tô lembrando. Então é você? Nossa, como você chegou nesse tamanho? Hã? É claro que você lembrou quem sou eu. Hã? 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 Eu acho que você entendeu que você está igual a mim. E eu estou bem melhor do que você naquela época, não entendeu? Mãe? É claro que sim. Agora eu tô me sentindo muito mal. Igual você tava se sentindo. Agora eu não sei se eu quero que você malha comigo. O que você acha que eu devo fazer? Será que eu trato você igual você me tratou quando eu era gordinho? Ou eu vou ser gente boa e vou ajudar você a treinar e ficar fortuna igual a mim? Ai, moço. Por favor, me ajuda. Eu quero voltar a malhar, mas eu não consigo parar de comer. Olha, tá muito gostoso. Olha, primeiramente me dá esse hambúrguer aqui. Beleza. Agora você não vai comer mais hambúrguer. Você vai fazer três horas de esteira e depois vai começar a malhação, ok? Tá bom, tá bom. Um, dois, um, dois. É isso aí. Para lá, para lá. Sem parar. Vamos emagrecer. Tá bom, tá bom. Vamos aprender a não humilhar mais ninguém, né? Vamos aprender a não humilhar mais ninguém também que é bom, né? Eu nunca mais vou fazer isso. Eu nunca mais. Isso não é legal. Isso não é legal. Obrigado pelo lanche, moço. Ah, vocês estão aí. Vocês acharam que era eu aquele fortão lá? Claro que não, galera. Eu adoro comer hambúrguer. Aquele lá era meu irmão. Eu só pedi para ele lá dar um pulinho na academia para dar uma tronada naquela menina. Agora ela está fazendo esteira igual uma maluquinha lá, galera. Ai, ai, ai. Que hambúrguer delicioso.